Gilberto não vai a lugar nenhum e negou veemência aos rumores de que o Sport estaria o transferindo para o Botafogo. É rapaziada, a janela de transferências chegando no final, nossos jogadores estão muito cobiçados e hoje é o dia de definir o elenco que disputa a Libertadores com a gente. Então já quero contar muito com o seu like e não esquece de apoiar a série para ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal, deixando aquele likezinho. Se for novo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque temos vídeos novos aqui no canal todo dia às 10 horas da manhã. E claro, mais importante, me segue nas redes sociais, elas estão passando aqui do ladinho, Instagram, Twitter e Facebook, todas são Brunelli e Catriz, para ter aquele contato mais direto com o Brunelli e com o canal. Tudo certo rapaziada, vamos lá para cima, acho que a gente tem jogo contra o CRB, mas vamos fechar a janela de transferências também. Bom rapaziada, estamos aqui na tela de início, vencemos a pré-temporada no episódio passado e agora a gente tem Copa do Brasil, tá? A Copa do Brasil a gente venceu na temporada passada, não é uma competição que eu vou focar muito, mas a gente tem que jogar pelo menos até as quartas de finais, caso a gente chegue, para começar a Libertadores. Caso a gente seja eliminado antes, enfim, provavelmente eu jogo a Copa do Brasil com o time reserva, se a gente for avançando, né? Acho que o CRB é um time que, mano, a gente pode eventualmente passar, mas mata-mata vocês estão ligados, tudo pode acontecer. Tá bom rapaziada, ali os comentários de vocês aí, tudo mais, vocês falando para mim reforçar o time, vender esse cara, comprar aquele cara. Ok, então vamos lá. A gente tem aqui no gol Santos e Maílson, vamos fazer o seguinte, o Maílson, ele está desde o início da série com a gente, então ele vai ficar. O Santos eu vou colocar para vender, se a gente receber uma oferta, aí eu contrato um outro goleiro para ser provavelmente titular ou reserva, não sei, e a gente deixa o Maílson no elenco, tá? Mas só para ver se a gente recebe proposta. Aqui na nossa zaga temos Quinteiro, Adrielson, Léo Ortiz e José Ivaldo. Eu não vejo necessidade alguma de mudar a minha zaga, tá? Eu gosto muito do Adrielson e do Léo Ortiz, a dupla que eles fazem, e a gente tem o Quinteiro, que possivelmente vai assumir a vaga do Léo Ortiz. E temos o José Ivaldo, que assim como o Léo Ortiz é um jovem prodígio, que eventualmente vai evoluir, tá? Então eu não vejo necessidade de vender nenhum dos meus zagueiros, eu gosto de todos eles, tá? Laterais de esquerda, rapaziada, temos o Arana e o Lucas Lima, e como vocês pediram, vou colocar o Lucas Lima para vender. Eu renovei o contrato dele e consegui remover a multa recisória, né? Então ele não tem mais. A lateral direita, Leonardo Gomes e Dodô. O Dodô, eu tô inclusive tentando renovar o contrato dele, eles ficam, beleza? Aqui de volante, a gente tem o Zé Ricardo e o Charles. Muitos de vocês reclamando que o Charles não evolui, que ele é isso, que ele é aquilo. Tudo bem, eu concordo com vocês. Então a gente contratou o Zé Ricardo, vamos tentar vender o Charles aqui, beleza? E eu vi muitos de vocês falando, pô Brunelli, não dá mais para apostar no Ederson, velho. Ele não tá evoluindo, ele só tá sendo um peso no time. Rapaz, eu até concordo com vocês que ele não tem evoluído muito desde que a gente contratou, mas ele tem 22 anos e 74 de overall. E a gente tem o Lucas Silva aqui, que tem 28 e 77. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Lucas Silva para vender, e aí o Ederson, ele fica sendo como um reserva, rapaziada, porque não tem como eu vender o Ederson. Tipo, eu posso tentar, vou tentar vender ele por um valor ali perto da multa recisória. Mas é um cara que eu tô cuidando desde muito tempo, então se eu chegar uma proposta com ele, eu vou ter que avaliar muito bem. Aqui de meio atacante, rapaziada, muitos de vocês falaram, pô Brunelli, vende o Luan, mano, era muita grana. Mas rapaziada, eu gosto do Luan, ele tem ajeitado meu meio campo, e ele joga de centroavante e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, se chegar uma proposta pelo Luan ali, que beira os 200 milhões, eu posso ser que aceite, tá? E o Everton Felipe, vocês querem que eu venda. Então eu vou colocar para vender aqui, vou colocar a oferta justa, vai ser difícil chegar a proposta por ele, mas o Everton Felipe eu vendo ali na casa dos 80, tá? Agora aqui no ataque, rapaziada, Pepe e Guilherme, acho que a gente tá muito bem servido. A gente tem o Pepe aqui que joga muito, tem o Guilherme que também joga demais. Não acho necessário vender nem o Pepe nem o Guilherme, eu gosto dos dois. Michael e o Ian, vocês aí estão bem divididos em relação ao Ian. Vamos fazer o seguinte com o Ian, vamos colocar ele na lista de transferência, aberto a oferta justa e empréstimo. Dependendo da grana que a gente fizer, vendendo jogadores e contratando outros, eu empresto ou deixo o Ian aí, tá? Para a Libertadores vai ser importante ter um ponto à direita melhor. E de centroavante, Ricardo Marques e Gilberto. Galera, não vejo necessidade em vender nem negociar nenhum dos dois. Então, Giba, você vai ficar no time, mano. Eu não consigo me desfazer do Gilberto. Eu posso contratar um novo centroavante e ficar com três, mas vender o Gilberto eu acho que eu não consigo. Dito tudo isso, galera, vamos lá para o jogo contra o CRB, ver se chega alguma proposta e depois a gente dá uma movimentada nesse mercado e eu vou observar alguns jogadores que eu vou mostrar para vocês depois do jogo contra o CRB. Combinado? Então, vamos lá para o jogo contra o CRB, como eu acabei de falar, com o Santos no gol, Adrielson, Léo Ortiz, Leonardo Gomes e o Lucas Lima, Zé Ricardo, Ederson e Luan, Guilherme, Gilberto e o Michael. Tudo certo então, rapaziada? Para cima do CRB. Vamos tentar já garantir a classificação nesse primeiro jogo, tentar aplicar uma goleada aqui ou às vezes só ganhar naquele 1x0 básico que o Brunelli tem costume. Vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Vamos, Gilberto, rola a bola, eu dei o toque aqui, fui levantar a mão, o Gilberto não tocou. Mas enfim, bola rolou, o jogo valendo para cima da equipe do CRB, rapaziada, estamos em casa, os atuais campeões da Copa do Brasil. Vamos tentar fazer bonito, né? Vamos lá! Tentei eu, hein? Vai, Luan, manda a braba, lança a braba, Luan. Bola na área, subiu o Guilherme, golaço! E aos 6 minutos, Guilherme abre o placar, comebora lá com o Luan, meu parceiro! Que isso, hein? Tá vendo? O Luan, ele é o, como é que chama? O, é o, ai, como é que fala? O homem das bolas paradas, né? Ele é o cara aqui, rapaziada, é ele que bate falta, escanteio, pênalti, possivelmente. Bateu, escanteio muito bem, o Guilherme subiu melhor ainda pra fazer um golaço de cabeça, rapaziada, eu nunca achei que eu ia falar isso, golaço de cabeça, vamos ver se tá por esse ângulo, Luan cobrou muito bem, e aí o Guilherme, ó, subiu, toma, mais alto que todo mundo, parece que o zagueiro deu uma desviada na bola, né? Mas o gol foi computado pro Guilherme. Deu o Ceará, bateu pro gol, Adrielson, respeita meu capitão, seu filho da p... Gilberto, Ederson, bora, lá embaixo, Gilberto, recebeu, Gilberto vai bater, mesmo caindo, bateu bem, hein? Bom, fim de papo na primeira etapa, por enquanto, 1x0 somente, gol do Guilherme, vamos lá pro segundo tempo, tentar ampliar esse placar, hein? Júnior, mandou bola na área, vamos Luan, dominou o William Barbell, Israel não deixa bater pro gol, o Léo Ceará, mas aí é o Santos, faça o goleirão aí, rapaziada? Guilherme, ó só, Giba gol neles, Guilherme, Giba, pá, Luan era pra ter passado, Giba colocou bolaça, lá no Guilherme, vamos Gui, vamos Gui, lá no segundo pau, mano, ó só, subiu Gilberto, que defesa do goleiro, mano, ainda cruzei errado, velho, era pra ter cruzado lá no segundo pau, vai de longe, Luan, travado, lindo, velho, Zé Ricardo recuperou, hein? Zé, coloquei, bola no Michael, nossa, Michael faz um golaço na trave, Michael, não, cara, ia ser um golo, um golo tão lindo, tão lindo, rapaziada, mas beleza, valeu time, 1x0, a gente decide fora de casa esse jogo, olha só, rapaziada, pela nossa chave aí, né, o nosso possível adversário, caso a gente realmente passe, seria o Bahia, tá, e aqui são os outros resultados, para se você tiver interesse, beleza? E como eu falei, nossa chave até que é uma chave tranquila, ah, não é não, rapaziada, nossa chave tem aí o Santos Internacional, Cruzeiro e Palmeiras, é, mas do outro lado está mais difícil, né, enfim. Então, rapaziada, caso eu venha, daí o Charles, o nome que eu estou de olho aqui é ele, Thiago Maia, não tem como, é um volante muito bom, ele joga em todas as posições do campo, praticamente, lateral, volante, atacante, é tudo, o maluco é brabo. O valor dele é barato, a idade dele é boa, e vai ser um bom aí, disputador de posição com o Zé Ricardo. Então eu vou já iniciar as negociações aqui pelo Thiago Maia, tá, tem que pagar a mútua, vocês estão ligados, eu não me importo, o salário eu vou deixar em 6 milhões e meio aqui, para ver se ele aceita, eu coloco um contrato de 5 anos, a gente remove a taxa dele aqui, ele não deixa, a gente coloca o máximo de gol, bônus e vitória aqui também, tá, 6 milhões a metade do meu salário, Thiago, aceita, eu vou, mano, eu vou oferecer esses 5 e 400 aqui que ele está pedindo, beleza? E fracassou as negociações aqui com o Thiago Maia, hein, galera, aí é triste. Tá, galera, chegamos aqui nas últimas horas de transferência, beleza? Se tudo der errado, eu tenho um plano aqui que vai ser contratar, no mínimo, o Arthur, porque grana para ele a gente tem, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou novamente tentar o Thiago Maia, tá certo? Vamos lá pegar ele aqui, cadê o Thiago Maia? Vamos tentar ele mais uma vez, se der certo, beleza, se não der, não deu. Eu vou oferecer 5 e 900 de salário para ele, eu vou colocar 5 anos de contrato, vamos colocar um bônus por atuação, por gol e por vitória. Se o problema é o contrato, Thiago, 3 aninhos, meu parceiro. Vem pro leão. O representante voltou, galera, eles querem aí 6 milhões de salário, né? E o Arthur aqui, rapaziada, cara, são 53 mais 21, isso dá 54, 74 milhões, eu não tenho 74 milhões. Então, rapaziada, a minha volância, os meus dois volantes são melhores que os meus dois pontas direitas, né? Porque a minha ponta direita só tem o Michael. Vou fazer o seguinte, eu vou avançar aqui para ver se eu recebo alguma proposta, e consigo esses 74 que eu preciso para contratar o Arthur e o Thiago Maia, beleza? Olha só, recebi uma proposta de 10 milhões pelo Santos, rapaziada, é um valor extremamente bom, aí eu teria que pegar, é, vendendo o Santos eu consigo contratar os dois lá que eu preciso, e a gente ficaria aí com um goleiro, sem um goleiro, né rapaziada? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender o Santos, a gente fica com o Maílson, beleza? E eu tenho que pegar o goleiro ou da base ou por empréstimo, a gente não vai usar ele, mas só para deixar no elenco, tá? Então, Santos, muito obrigado por tudo, e boa sorte, parceiro. Agora temos a grana para o Thiago e para o Arthur. Vou aceitar aqui, primeiramente o Arthur, né rapaziada? Vão sobrar aí 5 horas de janela de transferências, é, sobrou quase que a grana certinha para contratar o Thiago. Vamos fechar com o Thiago Maia aqui também, rapaziada, então a gente reforça o nosso volante ali, que era meio fraquinho, e a nossa zaga, a nossa ponta direita também. E restam 3 horas agora. A gente tem 3 horas, recebeu uma oferta pelo Arana, mano, o Grêmio quase pagou a multa do Arana, velho, puxa vida. E a gente recebeu a proposta pelo Lucas Lima, não vai dar para vender o Lucas Lima agora, rapaziada, porque a janela de transferências fecha em 3 horas. Ó, proposta pelo Gilberto, não tem como vender, proposta aqui pelo Michael, não tem como vender também, rapaziada, não tem nem como negociar, né? Lucas Lima, faltam 3 horas, eu só tenho tempo de mandar uma proposta e aceitar ela. Então, Lucas, você fica no time até segunda ordem, rapaziada. E todo mundo que eu coloquei para vender, acho que eu vou deixar, né? Eu vou deixar que a gente tenta vender ao longo da temporada. E, rapaziada, estou dando uma olhada aqui nos goleiros livres, né? Porque eu só tenho tempo de enviar uma proposta e aceitar essa mesma, né? O que eu estava pensando? Eu acho que eu vou pegar um goleiro aqui, os melhores que tem, rapaziada, é a partir do rei para cima. O melhor seria o espanhol Adam, né? Para ser reserva aqui do Maio. Eu sei se o goleiro quase não vai jogar. Mas, rapaziada, eu vou fazer uma parada diferente. Eu vou trazer o Peter Tchek, mano. Eu sempre fui fã do Peter Tchek. Eu vou trazer. O salário dele é muito alto, nem tanto. A gente... Ah, eu não tenho tanta grana de salário assim, Peter. Faz um contato de dois anos, dá para tirar a multa dele. Eu vou... Mano, o salário aqui é de 5 e 100, Peter. Se você aceitar, irmão, coloca esses bônus tudo aqui para você. Mas aceita o saláriozinho aí de 5 milhões, ó. Vamos lá. Mandei a proposta aqui. Vocês acompanham ao vivo, digamos assim, a proposta. Vamos ver se o Peter Tchek vai aceitar esse seu novo reforço do esporte, rapaziada. Por favor, Peter Tchek. Deu certo, rapaziada. Então a gente fecha com o Peter Tchek para ser o nosso novo goleiro reserva, mano. E é o que sobrou de grana para a gente. 3 milhões de transferência, 1 milhão de salário. E olha só, nesse mês, o Adrielson upou 1 overall, o Ederson upou 2 e o Pepe upou 1 também, rapaziada. Rapaziada, vamos definir as coisas aqui. Então o nosso goleiro titular será o Maílson, lateral esquerdo titular será o Guilherme Arana, o zagueiro titular pela esquerda será o Adrielson e na direita, rapaziada, vai ser o Quinteiro, beleza? Vou colocar o Quinteiro como meu zagueiro titular aqui ao lado do Adrielson. Na lateral direita não tem nem muito o que discutir, né? Será o Leonardo Gomes? Quem é melhor, mano? Leonardo Gomes ou o Dodô? Sempre tive essa dúvida aqui. Vamos dar uma olhada? O Dodô parece ser um pouco... Ele tem mais velocidade, rapaziada. É, o Dodô parece que ele é um pouco melhor. Então, Dodô, você é o novo titular. Qualquer coisa vocês deixem nos comentários. O volante titular será o Zé Ricardo ou o Thiago Maia? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o Thiago Maia, ele tem mais... Ele é mais, como é que fala? Versátil, né? Mas o... É, o Thiago Maia parece ser melhor. Então, o Thiago Maia será titular junto com o Lucas Silva. O Lucas Silva não perde para o Ederson, não, né? Deixa eu ver aqui. É, nem... Mais ou menos. É bem equilibrado, rapaziada. Então, vou deixar o Lucas Silva por enquanto. Na verdade, eu vou colocar o Ederson, rapaziada. Ederson será o titular. Aqui no meu campo, não tem muito o que mexer, né? Luan e Everton Felipe, rapaziada. O Everton Felipe, ele é melhor ali, alguns stats, mas o Luan é melhor em outros, mas eu prefiro o Luan. Na ponta direita, agora a gente tem Michael, Arthur e o Ian, que está aqui, né? O titular vai ser o Michael, né? O Arthur acabou de chegar, vai ser reserva, Arthur. Se bem que o Arthur é bom, hein? O Arthur é muito bom. Mas o Michael será o titular. Na ponta esquerda, teremos aí, rapaziada, duelo de gigantes. PP ou Guilherme? É o que vocês mais discutem nos comentários. Quem vai ser titular? PP ou Guilherme? Vamos descobrir agora. Olha só, o PP, ele tem mais talento ofensivo, tem dois a mais, ele tem mais, um a mais de finalização, ele é mais rápido, tem mais aceleração, tem mais impulsão, mais equilíbrio, mais resistência. Já o Guilherme, ele tem aí mais controle de bola, mais drible, mais condução. Rapaziada, uma decisão difícil, mas momentaneamente, então, vou deixar o PP de titular? É, vou deixar o PP, qualquer coisa eu troco. E de centroavante, rapaziada, Ricardo Marques vai acabar assumindo aqui a titularidade, então esse será o nosso novo time titular. Lembrando que é só o time no papel, porque se eu for para o jogo agora, o Ricardo tiver com a setinha vermelha e Gilberto azul, vai o Gilberto para o jogo. Espero que vocês tenham entendido isso daí. Só para vocês ficarem cientes, nosso capitão, Adrielson, o batedor de falta de longe é o Luan, a falta curta também é o Luan, e o segundo cobrador de falta é o Ricardo Marques. Escanteio bate o Luan pela esquerda e pela direita, pênalti também bate aí o Luan. Para a numeração, eu não acho que tem muito o que mexer. Peter Tchek está com a 1, Leonardo Gomes 2, Leo Ortiz 3, Adrielson camisa 4, Quinteiro 5, Lucas Lima 6, o Luan 7, Ederson está com a 8, Gilberto 9, Michel 10, Guilherme fica com a 11, o Thiago Maio deixei com a 12, beleza rapaziada? Guilherme Arana 13, José Ivaldo 14, Zé Ricardo 15, temos o Lucas Silva com a 16, o Arthur com a 17, o 18 não tem, o Ian está com a 20, o Dodô 22, o Ricardo Marques 21, PP 25, Maílson 32 e o Charles 35, beleza galera? Essa é a numeração até o meio da temporada. Para a nossa sorte, galera, para o jogo contra o CRB, o nosso novo time titular, está todo mundo com a setinha boa, ou seja, eu vou estrear esse time aqui. Eu queria muito testar o Peter Cech, agora no gol, mas não rapaziada, ele pode ser quente no segundo tempo, não, no segundo tempo ele não vai entrar, mas eu vou com o time titular aqui, basicamente, para esse jogo contra o CRB. Está tudo certo então, para cima do CRB, garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, lembrando, o Sport é o atual campeão, né? Vamos lá rapaziada, bola rolando, jogo valendo, temos aí um novo Sport, né? A gente, mano, muitos de vocês falam para eu trocar a formação, mas galera, eu me sinto mais seguro jogando com o volante, né? Eu estava pensando em jogar com o volante dois match, mas vamos jogar com o volante, o MLG e o meio atacante, acho que é mais seguro jogar assim, ainda mais para mim que não marco muito bem. Enfim, bola rolando, jogo valendo, vamos lá, porque esse aqui é o time que vai ser campeão da Libertadores, hein? Já chegando aqui, com o Luan, já mandando ali no Ricardo Marques, olha só, o time tem que começar assim, para fora. PP, Ricardo Marques, bolaça, vamos, Michael, vamos, Michael, manda a bomba, Michael! Então lá, a gente abre o placar do Michael, tem que mostrar serviço, né, rapaziada? Por quê? O Arturo chegou, então o Michael já sentiu aquele incômodozinho ali, Ih, rapaziada, será que o meu bumbum está pedindo um banco? É, pois é, Michael, se moscarmos, então o Michael estava quase perdendo a vaga para o Ian, e agora com o Arturo, ele vai ter que brigar por posição sim. Mais uma assistência para a conta do nosso colombiano, o Michael, o goleiro ameaçou, saiu e soltei a pancada, não tem essa não, é só pancada. Boa, Quintero! Mostrando que vai valer a pena ter colocado você de titular em Quintero, seu monstro. Ferrugem, vamos o Dodô, boa garoto, o Dodô e Quintero, isso, mano, os meus novos titulares estão funcionando, cara! Ricardo, bela bola, Luan, manda lá embaixo, PP, vai bater, nossa, que defesa, goleirão, caraca, apaguei um pau, que defesa bonita, fim de papo na primeira etapa. Que bolaça, Ederson, chega batendo, devia ter tocado aqui, olha o Michael, a bola era nele, PP, olha só que bola, Luan, chega batendo Luan, de primeira, de primeira golaço, tá aí, como é que eu vou vender? Ele vai ser o rei da América de novo, conhecendo pelo esporte, golaço, e aí, por que chora as gremistas? PP e Luan jogando muita bola aqui no esporte, né? O PP acho que ainda tá no Grêmio, né, rapaziada, na vida real, eu digo, o Luan eu sei que tá no Corinthians, né? Ó, a bola chegou, Luan de primeira, que bolaço, cobrou rápido, velho, hum, que bola no Iago, hahaha, pra fora, opa, passei, ó o golaço, Ricardo, não perde os gols desse não, velho, agora o Luan, dá pra te fazer mais um, Luan, coloquei bola, vamos Ricardo, chega mandando balaço, Ricardo perdeu mais um, velho, é isso aí, rapaziada, fim de papo com gols de Luan e Michael, aí o brabo, a gente vence o CRB, por 2x0, no agregado foi 3, estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Olha só, então, passou aí o esporte, e a gente vai pegar realmente o Bahia, que eliminou o Coritiba, Fluminense, Caracas, 6x5, pega o Santos, Figueirense, eliminou o Internacional, que pega o Cruzeiro, e o Vitória, eliminou o Ceará, e vai pegar o Guarani, que eliminou o Palmeiras, rapaz, tudo bem, Flamengo, eliminou o Paraná, pega a Chapeco, que eliminou o Vasco, Atlético Mineiro, eliminou o Havaí, pega o Grêmio, São Paulo, vai pegar o Red Bull Bragantino, que eliminou o Cap, hein, caraca, e o Botafogo pega o Corinthians, rapaziada, só mostrando o chaveamento aí para vocês, vamos pegar o Bahia, a minha face canta tampando ali até o Vasco, né, a parte de cima é Flamengo e Chapecoense, e depois é Atlético Mineiro e Grêmio. Olha só, rapaziada, recebi uma oferta de 10 milhões aqui pelo Lucas Silva, hein, cara, eu acho que, rapaziada, sendo bem sincero, o Lucas Silva não é um cara que eu possa vender, porque eu não vou conseguir pegar um cara de 77 de overall por 13 milhões, que é a grana que a gente tem, né, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar as negociações, e vou manter ele no time, tá, ele e o Ederson, por mais que vocês não curtam muito, ele e o Ederson vão ficar. Bom, galera, a fase de grupos da Libertadores ainda não foi definida, né, a gente só sabe que pega o Bahia na próxima fase, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se, pelo menos, os playoffs estão acontecendo, né, na Libertadores, vamos dar uma olhada aqui, fase classificatória, é, tivemos o Santos empatando com o Tolima, São Paulo e Universidade Católica empataram também, da Anubio Ganhou da Universidade de Chile, tá ali o score do Bahia ou do Racing, então vamos torcer aí pra Santos e São Paulo praçar, pra gente ter aí os sete brasileiros na Libertadores, né, rapaziada, então, próximo episódio a gente descobre o nosso grupo na Libertadores. Então é isso aí, rapaziada, por hoje é só, elenco fechado, classificado pra Copa do Brasil, e aguardando a fase de grupos da Libertadores. Espero que você tenha gostado desse episódio, se gostou, não esquece de deixar aquele like, pra ajudar demais aí a gente na divulgação do vídeo da série do canal. Se for novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, pra acompanhar essa nova temporada, porque, mano, é ano de Libertadores, hein? O mais importante é que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Instagram, Twitter e Facebook, sempre aviso que tem vídeo novo, sempre toco ideia com vocês, posto stories, fotos, enfim, tudo mais, demorou? Rapaz, o Nelão vai ficando por aqui, valeu, até a próxima, eu fui e tchau! E aí